A esperança de novo no coração do povo O Washington 70 vai tudo melhorar É Itarumã crescendo e ainda mais linda Saúde, emprego, indústria, bem melhor a vida Ele já tomou o que faz e vai fazer ainda mais O Washington 70 no coração do povo O remédio pras pessoas Enquanto isso, durante esses três dias Você está sendo atendido, foi atendido do médico Você vai estar sendo atendido pelo dentista Onde vai estar cuidando de todas as pessoas, das crianças E você vai estar fazendo o tratamento preventivo Eu vi esse projeto lá na cidade de Juara, no Mato Grosso E eu achei muito interessante E quis trazer para a nossa cidade de Itarumã A capacitação também Pelas reclamações que a gente está tendo aí No atendimento médico de Itarumã Atendimento em todos os setores públicos do nosso município A gente quer aplicar na capacitação de equipe responsável Por receber a população que busca atendimento médico E ou autorizações, consultas cirúrgicas e exames Dando mais autoridade ao secretário da saúde Para que este pessoal não precisa procurar A primeira dama ou o prefeito Para pegar autorização Para estar sendo atendido no hospital Ouvindo também os profissionais Além da saúde de Itarumã Nós temos no nosso projeto A construção de uma clínica de fisioterapia Com dois profissionais A construção de um centro odontológico Onde a gente vai ter quatro profissionais Quatro dentistas Melhorar a estrutura interna do hospital municipal Com novos equipamentos para centro cirúrgico E nas salas de internação Uma televisão e ar-condicionado Vamos estar realizando também O mutirão da saúde No município e aqui dentro da nossa cidade Saneamento básico para toda a cidade Construção de um barracão Para separação e reciclagem do lixo E na educação Apoio aos professores que buscam Reciclagem ou especialização Professores para alunos especiais Contratar psicólogo e fonoaudiólogo Na minha época que eu era prefeito Tinha em Itarumã fonoaudiólogo Hoje não tem mais, não sei porquê Construção de um pavilhão na escola Orestes Melhorar o transporte escolar rural Melhorar e ampliar o transporte escolar para as faculdades Uma coisa muito importante na educação É que eu quero Para relatar Fazendo um convênio Com as faculdades De Rio Verde, de Cacilândia E de Jatai Onde a prefeitura vai estar pagando 50% Da mensalidade De cada aluno Cursinho comunitário Preparatório Para vestibular Para que nossos Alunos Que concluem o segundo grau Possam estar Prestando Vestibular também Nas faculdades públicas Cursos profissionalizantes Em parceria com o SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial O SENAR Serviço Nacional de Aprendizagem Rural E Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Dar oportunidade para os profissionais liberais Do nosso município Incentivar o comércio local Comprar no município Quando eu falo incentivar É comprar No comércio local Mas nós não podemos fazer isso Só na época da campanha Nós temos que comprar No comércio local Nos quatro anos Tá Quando eu fui prefeito Quando eu estive prefeito De Itarumã Eu procurei incentivar O comércio Comprando Em todos os comércios locais Do nosso município Do pequeno Ao maior O pagamento Em dia Para os funcionários públicos Na minha época Eu sempre paguei Nossos funcionários Adiantado Antes de vencer o mês E vou continuar fazendo isso Aumento de salário Para os funcionários públicos Todo ano Atenção especial E valorização Dos garis Na assistência social Para melhor idade Relação social Com a comunidade Apoio ao TRAS Centro de referência De assistência social Apoio As crianças Com necessidades especiais Isso Eu Na minha caminhada No município de Itarumã Tanto na zona rural Quanto Dentro da nossa cidade Eu pude ver O abandono Que está acontecendo Com essas pessoas Com as nossas crianças especiais De Itarumã Eu ouvi a Mara Dizendo aqui No nosso mandato Nós tínhamos Nós não tínhamos A PAI Aqui em Itarumã Mas a gente mantinha Um convênio Com a PAI De Itarumã E a gente Tinha uma Kombi Que levava Todos os dias As pessoas especiais Para ser atendida Lá na PAI De Itarumã E reforma também Do abrigo Dos idosos Obras e serviços urbanos Quando eu fui prefeito De Itarumã Ou melhor Quando eu estive Prefeito de Itarumã Nós construímos 310 casas Aqui dentro da cidade E 20 casas Na zona rural Para aqueles Proprietários rurais Pequenos Os pequenos Produtores rurais Onde as suas casas Eram de madeira Nós construímos 20 casas E agora Itarumã está preparada Para Uma construção Maior ainda De casa Abasta O administrador Preocupar Com as pessoas Que realmente Precisa Na minha caminhada Eu estou Fazendo um levantamento Para quando eu estiver Na prefeitura De Itarumã Se vocês permitirem A gente não está Trabalhando Com injustiça Nós vamos Sim doar as casas Mas para as pessoas Que realmente Precisam E eu estou Fazendo esse levantamento No mandato passado Eu fiz um compromisso De construir Uma feira coberta Mas não foi possível Porque as obrigações Itarumã Que nós assumimos Eram muito grandes E o dinheiro Não deu para construir E eu coloquei No meu plano de trabalho Mais uma vez A construção Dessa feira coberta É uma feira Para os nossos Produtores rurais E com as graças De Deus E com a ajuda Do povo Eu quero estar Realizando Este compromisso Reforma da Renoviária Reforma do prédio Da prefeitura E desenvolver O programa Calçada para todos No mandato passado Nós Implantamos Projeto Fim de Power Peak E nós Acabamos Com As casas De Power Peak Implantamos Um projeto Calçada nova Onde O proprietário Tinha que dar Areia E a brita Agora Este projeto Vai ser Um projeto Totalmente Por conta Da prefeitura Onde não tiver Calçada Nós vamos Estar Construindo Uma calçada Para Para Todas as pessoas Que não tem Para a gente Passeando A nossa cidade O esporte Reativar O estádio Bicentão Que se encontra Abandonado E vamos Dar Todo o apoio As pessoas Que vão Comandar O estádio Bicentão Onde nós vamos Estar montando Uma escolinha De futebol E outras modalidades No esporte Dar continuidade Dar oportunidade Exclusiva Aos Desportistas De Itarumã Nós não Vamos Contratar Jogador De bola De fora Se a gente Perder o jogo Nós vamos Perder Com os nossos Desportistas O importante Não é ganhar O importante É dar oportunidade Para os nossos Jovens Os nossos Desportistas De Itarumã Nós não podemos Gastar o dinheiro Da prefeitura De município Do município Para alugar A casa De Itarumã Para trazer 10, 12 Jogador Para comer Por conta do povo De Itarumã E tirar a oportunidade Dos nossos Desportistas Vamos Apoio Total Ao esporte Do nosso município Vamos Estar lutando Para construir Para fazer A cobertura Da quadra De esporte Do Coelho Neto Construir Uma quadra De esporte Na Maria Dos Anjos Assim Como nós Construímos Uma quadra Coberta Aqui na Escola Orestre E a quadra De esporte Em frente Ao sindicato Rural De Itarumã Criar Uma mini Maratona Municipal Reativar A gincana Da cultura E lazer Do nosso município O transporte De obras Apoio Aos produtores Rurais Do nosso município Criação De duas patrulhas Rurais Para atendimento Na zona rural Uma Para atender Do lado esquerdo De Itarumã E outra Do lado direito Aquisição De máquinas Asfalto Para todo O bairro Maria Dos Anjos Mas Quero lembrar A vocês Nós vamos Construir asfalto Nos quatro anos E não E não Só no último Do nosso Mandato Recapeamento Do asfalto Em toda A cidade Levantamento De estradas E construção De pontes E bueiros Na área Do turismo Cultura E lazer Vamos incentivar O turismo Em Itarumã Vamos Elaborar O mapa Com endereço Dos pontos Turísticos Do nosso município Construção Construção Do Cristo Redentor No alto Da serra E vale lembrar Que não é Qualquer município Que é privilegiado De ter Uma serra Ao redor De Itarumã Onde oferece A oportunidade De a gente Estar transformando Outra linha Em um ponto turístico Construir Um teatro Municipal Melhorar E conservar O lago Dona Júlia Construir O cubre O clube Comunitário Na quadra Manual Nicolau Arborização Arborização De nosso município Da nossa cidade Com um plantio De seis mil árvores Uma árvore Para cada habitante Criar Criar O monumento Do carro de boi Em nossa cidade Construir A praça Uma praça Do bairro Marinha dos Anjos Agora eu vou falar Dar um recadinho Muito importante Para os nossos Produtores rurais Eu quero criar Em Itarumã Uma secretaria Que nunca existiu Aqui Somente no papel A secretaria Da agricultura E pecuária Onde Onde Vamos implantar Uma secretaria De agricultura Para atender Os produtores Rurais De Itarumã Que busca Aumentar A sua produtividade A secretaria Será implantada Fora do barracão Do transporte Da prefeitura E ela vai ter Quatro Quatro Tratores Traçados Quatro Esparramadeira De calcário Quatro Semeadera De semente Quatro Grades Quatro Terraciador Para com Curva de nível E um caminhão Trico Para buscar Calcário Cama de frango Durante todo o ano E uma reta Escavadeira E uma pá Carregadeira Para estar Aterrando Os currais Para estar Atendendo Embarcador Os lugares Que os caminhões Param para pegar O seu leite E implantar De novo A lavoura Comunitária Onde O nosso mandato Funcionou muito bem Aí Nas mãos Do Vereador Anilson Apoio Ao produtor De leite Para aumentar A produção E a ampliação Ampliando E modernizando A sua propriedade E nós vamos ter Também Um agrônomo Nessa secretaria Para estar Acompanhando E orientando Os nossos produtores No meio ambiente Incentivo Para as pequenas Meio ambiente E desenvolvimento Incentivo As pequenas Indústrias E locais E buscar Outras Para se instalar Em Itarumã Então gente Está aí O meu plano De trabalho Eu quero Pedir a vocês Que confiem Na minha pessoa Eu quero Fazer a melhor Administração Que Itarumã Já teve Eu quero Dar apoio A Mara Rúbia Na assistência Social Porque ela É o braço direito Do prefeito É ela que vai ter contato Com as pessoas Que vai procurá-la Nas suas horas mais difíceis A gente sabe Que as pessoas Mais carentes Só procuram A prefeitura Quando precisam E quando E quando Essas pessoas Procuram Quando A Mara Não pôde atender Mas pelo menos Um sorriso Um bom dia Ela falou Para essas pessoas Eu quero Está criando Um fundo Para a assistência Social Para que a Mara Possa atender Melhor ainda Melhor do que ela Atendeu Aqui em Itarumã Já passou Várias primeiras damas Todas foram boas Mas com todo Respeito A todas Que passaram Por aqui Eu quero Parabenizar a Mara Porque Todos os lugares Que eu passo O pessoal Crama A presença Da Mara Rúbia Eu quero Desenhar a vocês Eu como prefeito Nunca vou deixar De receber Nem um cidadão Que me procurar Naquele gabinete E nem vou Dizer Para o cidadão Que me procurar Você tem Só um minuto Para falar comigo E nem vou dizer Para o cidadão Ou as senhoras Que me procurar Eu não vou deixar Você ser preciso De me segurar Pelo braço Para explicar O que você está precisando Você vai ter Você vai ter Toda a minha atenção Porque De diante Eu tenho Todo o tempo Do mundo Para atender O povo de Itarumã A minha dedicação Vai ser apenas Para O povo da cidade De Itarumã E as pessoas Na zona rural Do nosso município E eu quero Atender a você Produtor rural Com todo carinho E dizer a vocês Que quando eu assumi Este município Era difícil Era muito difícil Porque eu tinha Que olhar Para muitos Dos lados Para nós Reconstruir a cidade Para nós Resgatar A confiança Do povo No administrador Do município Porque ninguém Acreditava mais Que este município Poderia Poderia ser feito Alguma coisa Por ele Ninguém acreditava Que alguém Dava conta De conseguir A confiança Do povo Novamente Era difícil De você pensar Em dar um aumento Para funcionário Porque os funcionários Estavam 10 meses Atrasados Como que você pagava Como que você pagava O atrasado E o atual Mas com as graças De Deus Com a paciência Do povo Nós conseguimos E com todas As dificuldades Nós construímos O que vocês sabem Que a gente construiu Vocês sabem Que o povo De Itarumã O comércio local Não dava crédito Mais para os funcionários E hoje Todo funcionário De Itarumã Tem crédito Do comércio local Para vocês Terem uma noção A minha primeira Arrecadação Foi 128 mil reais A segunda Foi 148 mil reais A terceira Foi 110 mil reais Quando que a gente Fazia tanta coisa Com pouco dinheiro Foi porque nós Fomos honestos Nós não levamos O dinheiro De Itarumã Para outras localidades E para Nenhuma Propriedade Nossa Mas sim Devolvemos A vocês Povo de Itarumã Tanto é Que a sigla Da minha administração Era devolvendo Ao povo O que é do povo E vai continuar E mesmo assim Gente Com as dificuldades Que eu enfrentei Eu ainda dei 54% De aumento Para os funcionários Públicos E aumentamos A quantidade De pessoas Qualificadas Para atender vocês E criamos Vários projetos Implantamos Várias repartições Várias repartições Públicas No nosso município Para estar atendendo vocês Olhando por todas As áreas Áreas que se encontravam Esquecidas Como abrigo De idosos Saúde Educação Esporte Lazer Moradia Então eu gostaria De dizer a vocês Que hoje Itarumã Se tiver um bom Administrador Tem condições De fazer muito mais Por isso A extensão Do meu plano De trabalho E gostaria Muito De agradecer A família Da minha esposa Que está me apoiando Gostaria de agradecer Os meus filhos As minhas noras Gostaria de agradecer Que o pastor Mosaíro Que deslocou de Roiânia Para estar aqui comigo Gostaria de agradecer A coragem Do Meu candidato A vice Rodrigo Balazzo Que está aqui Comigo Para me dar Apoio E eu tenho Ele está Comigo Porque ele Acredita na minha Pessoa E como disse Amara Aqui Você Tem um companheiro Fiel Um companheiro Que se o povo Quiser Você Vai estar Crescendo Na política De Itarumã Com a minha Ajuda Quero agradecer Aqui A coragem De cada Candidato A vereador Que se Colocou Seu nome A disposição Para vocês Estar escolhendo E quero fazer Um apelo Vote no Candidato Que o Santinho dele Tiver o Óbito Medeiro E Rodrigo No verso Para a gente Não enfrentar A dificuldade Para estar Ajudando Vocês Nós temos Hoje Treze Candidatos A vereador Todos eles São competentes Quero Que vocês Escolha O candidato Que te agradar E vote nele Candidato Do meu lado Para que a gente Possa ter uma Câmara De vereador Forte Uma Câmara De vereador Que me dê Respaldo Para que eu possa Estar ajudando O cidadão De Itarumã E gostaria De pedir O voto Para mim Candidato Perfeito E gostaria Que vocês Guardassem Na memória O meu número Agora é 70 O meu número É 70 Meu e do Rodrigo E gostaria De agradecer Aqui uma pessoa Muito especial Para mim Uma pessoa Que me lançou Na política De Itarumã E gostaria De pedir O valor De vocês A essa pessoa Que é o senhor Alcides Do popular Minico E gostaria De agradecer A todos Dos outros Partidos Que não coligou Com o meu partido Que estão Me apoiando Eu gostaria De dizer A vocês Que quando Que quando É realizado Uma Coligação Do partido Fulano Com o partido Fulano As vezes Só vai A cabeça Do partido Não vai O restante Não vai O corpo E eu estou Vendo Que o grande Partido De Itarumã Que é um Grande partido O partido Respeitado Em Itarumã Que é o PMDB A maioria Está comigo Eu queria Agradecer Agradecer Essas pessoas Eu gostaria De agradecer Também Em nome Do Juvenildo Que está aqui Juvenildo Do PT Que também 70% Das pessoas Do PT Dos militantes Do PT Está comigo Muito obrigado Eu pude Aqui Estar pegando Na mão De vários Militantes Do PT Não Juvenildo E quero Te agradecer Pela sua presença Em nosso palavra E os outros Partidos Também Gente Então Eu gostaria De dizer O meu partido É um partido Sem cor Partidária Aceita A todos E gostaria De agradecer Mais uma vez A presença Obrigado Por esse calor Humano Que vocês Estão passando Para mim Eu estou Muito feliz Eu estou Completando Agora 48 anos E foi o presente Que vocês me deu A presença De vocês Muito 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 Obrigado É Tudo Melhorar É Interno É Serteta Ele já provou Que faz E vai fazer Ainda mais Um Os 70 No coração Do povo Ele é compromisso Não tem blá 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 O tocador de obras Vai voltar Ele já provou Que faz E vai fazer Ainda mais O Os 70 No coração Do povo Ele é compromisso Não tem blá 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 O tocador de obras Vai voltar Do povo Amor